Senhoras e senhores, notícia bombástica! Call of Duty Warzone Mobile foi anunciado hoje oficialmente. A revelação vai ser feita dia 15, junto com o evento que vai apresentar o Modern Warfare 2 e o Warzone 2. A Activision anunciou oficialmente o Call of Duty Warzone Mobile em uma mensagem que acompanha o vídeo que está passando na sua tela. A editora diz que planeja revelar o título em um evento de Call of Duty na próxima semana, acontecendo em 15 de setembro. Call of Duty Next também incluirá novos detalhes sobre Modern Warfare 2 e Warzone 2. A Activision anunciou em março que estava trabalhando em uma versão mobile de Call of Duty Warzone. Faz tempo que deveria ter saído em Activision. O jogo Free to Play, que foi lançado em 2020, atraiu 100 milhões de jogadores em 13 meses. Esse aqui no PC console, né galera? A Activision fala o seguinte. Nossa missão com o projeto Aurora, o codinome do nosso novo título para celular, é reunir amigos, familiares e pessoas de todo o mundo em uma comunidade global de diversos jogadores com uma ação de Battle Royale rápida, precisa e de alta qualidade. O Warzone é sim um jogo muito F, não vou falar a palavra aqui para o YouTube não, mas o Warzone é muito bom, é um dos meus Battle Royales favoritos. Tirando todas as cagadas que a Activision faz galera, tirando todas as cagadas, é o melhor Battle Royale da atualidade. Tem gente que vai falar, ah não tem Fortnite, tudo bem, mas é uma questão de gosto. Quem gosta de jogo militar, o Warzone é o melhor na verdade, não tem, não tem mais para ninguém galera. Vamos continuar aqui ó. É, precisa de alta qualidade, experiência que oferece uma nova maneira de jogar, disse Activision. O jogo entrou no teste Alpha fechado apenas para convidados em maio. Logo depois, os vídeos de jogabilidade do Warzone Mobile começaram a vazar, revelando que o título do Battle Royale usa o mapa Verdansk, original, meu Deus do céu, originalmente apresentado no console e na versão para PC do Warzone. Verdansk, saudade cara, que mapa, ah eu vou falar mesmo assim, que mapa foda Verdansk. Maldita, mal, maldita, maldita caldeira. Warzone é Verdansk galera. Nossa senhora, que saudade desse, eu vou jogar, eu vou jogar Warzone Mobile só para voltar para Verdansk. Que tristeza que a gente ficou sem a nossa casa Verdansk galera. Galera, o que vocês estão achando dessa notícia? Fenomenal, hein? Warzone Mobile está em andamento no novo estúdio de desenvolvimento de jogos mobile da Activision Solid State. Bem como a Nabinox, Activision Xangai e Digital Legends. Embora Activision não tenha confirmado o tempo de lançamento, foi alegado que o Call of Duty Warzone Mobile será lançado em 2022! 2022! Eu vou jogar, eu vou jogar, que eu tô com saudade de Verdansky, galera. Eu vou jogar, nossa, que notícia fenomenal. Deixa a sua opinião aí, o que você acha? Se vai ficar bom, eu acho que vai ficar bom, cara. Eu acho que vai ficar bom, a gente vai se divertir pra caramba e vamos jogar juntos. Deixa um comentário, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, grande abraço e seja feliz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho